Oi gente, será se eu tenho um juízo? O que que eu tô fazendo aqui, hein? O que é com essa pessoa? Meu prof e amigo! E olha quem tá vindo nessa ali, ó. Olá! Meu Deus, eu vou desenferrujar. Hoje é dia em dia, desenferrujar, então vai dar tudo certo. Sempre dá! Rússia! 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 O que é isso? 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 O que é isso?